E hoje nós vamos abrir o nosso programa com dicas de mesa posta. Os guardanapos, gente, costumam o quê? Ser aquele charme na mesa de jantar, né? Mas você acha que precisa ter guardanapos de tecido chiques pra ter uma mesa bonita e charmosa? Aí você se engana? Pra dar dicas de dobras até nos modelos mais simples, a nossa super consultora, Érica Lemos. Boa tarde, Érica, minha linda. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que bom ter ela aqui. E o pessoal tem aquela visão, né, de que a mesa posta tem que ser com guardanapo de tecido, aquela coisa mais chique, imponente. Mas não é bem assim, né, Érica? Não, podemos apresentar lindamente o guardanapo de papel. Em vez de colocar, por exemplo, o guardanapo dessa forma assim, né, ou mesmo tacar o guardanapo lá em cima da mesa assim, a gente pode ter um jeito bonito de fazer isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E chegando o fim do ano, a gente ainda tem a opção de colocar o guardanapo colorido. Ai, que legal, né? Tem na pau, né? É, a gente tá vendo aqui as cores, né? Duas cores do Natal já, que a gente pode distribuir essas flores na extensão da mesa, pra ser fácil de tirar. Entendi. Então, por exemplo, as flores estão ali, como é que daí a pessoa na mesa vai fazer pra pegar o guardanapo? Érica, conta pra nós. Puxa um guardanapinho normal. Ah, entendi. Tem segredo. Não tem segredo, vira só. Fica tão lindo que dá até uma dó de desmanchar. Dó de desmanchar. De tão lindo que fica. E super fácil de fazer. É? Então eu quero saber. Vamos ver se é super fácil mesmo. Olha lá, pacotinho, né? Não vamos colocar o pacotinho na mesa, então. Só vamos montar aqui. Vamos pegar um copo comum, desse que a gente tem em casa, qualquer um. Simples. Ó, vou encher essa borda aqui, completar até eu não ver mais o fundo do copo. Entendi. A hora que preencheu aqui, eu posso já parar de colocar o guardanapo, que já vai ficar um tamanho bom. Aí o pessoal tá perguntando, pode ser um copo com a boca mais larga, pra ficar uma flor maior? Fica maior, fica maior sim, pode. Dependendo o tamanho ali, é o tamanho que vai ficar a sua flor, é isso? Isso mesmo. O copo que você tiver em casa, tá? Eu já testei na taça, dá certo em taça, dá certo em copo. Já tentei em xícara, potinho, ramequinho, dá por tudo. Dá por tudo. Tá. E a forma que você tá colocando é como, é uma ponta vai pra dentro, assim. Uma ponta vai pra dentro, ó. Como se eu fosse fazer um triângulo, ó. Entendi, entendi. Como ele é mais quadradinho, então coloca a parte. Não é de lado, viu gente? É a pontinha que vai lá dentro, ó. Pontinha, ó. Ó, tá vendo que aqui já tá bem cheio, ó. Aham. Tá? Mas eu vou colocar mais um pouquinho pra ficar mais bonito. Certo. Tá? E daí é legal, bem que você falou, né? Agora com os guardanapos com cores e tal, dá pra inventar bem, né? Dá pra fazer... Tranquilo. Uma parte, sei lá, um amarelo começando pra ficar o miolo, digamos assim, não sei. Ó, pra uma festinha, você consegue... Vai trocando, vai intercalando. Eu já fiz com rosa e marrom. Ah, deve ter ficado... Ah, é uma combinação perfeita, ó. Acabou. Certo. Não vejo mais o fundo do meu copo, mas eu vou dar uma apertadinha, que é pra não desmantelar na hora de virar, ó. Tá. Tá? Vou dar uma rodadinha aqui. Aham. Olha. Ah, que flor linda! Sabe que fica maravilhoso. E aí, ó, você pode movimentar. Até um ficou mais soltinho. Ó, você movimenta isso na tua mesa, distribui ao longo da tua mesa, porque ele não vai desfazer. Aham, entendi. Esse material aqui, ele é um pouquinho mais macio. Certo. Então, ele abre um pouquinho mais, mas se eu apertasse mais, ainda ia ficar perfeitinho. É, esse guardanapo aqui, o material dele é um pouquinho mais rígido, né? Isso. Um pouquinho mais firme, digamos assim. Parece um papel seda, né? Isso. Tá? Mas perfeito. Olha que lindo que fica. Aí distribui ao longo da mesa. Outra apresentação, né, Patrícia? Outra apresentação. Olha. Lindo demais. Coisa mais linda. E não tem segredo, é puxar. Puxou, tirou. Funciona. Fechou. Sim. E agora, com esse tipo de guardanapo aqui, o que você trouxe pra gente? O mais comum, né? Aham. Esse que todo mundo usa. Nós vamos tirar duas folhas, porque uma não dá, ela fica muito pequenininha, nem comporta o talher. Vamos tirar duas folhas. Certo. Tá? Vamos dobrar ao meio. Deixa eu fazer o seguinte aqui, só vou tirar um pouquinho aqui, pra imagem pegar bem certinho. Visualizar melhor, né? É, ó, deixa eu puxar esses bonitos aqui pra trás. Você pode continuar ali, Lívia. Certo. Ó, aqui. Tirei duas folhas, vou dobrar aqui ao meio. Vamos tirar a pontinha aqui. Vamos fazer uma dobra aqui, ó, de uns três dedinhos mais ou menos. Não muito, tá? Não fica muito largo, ó. Dois, três dedinhos é suficiente. Tá. Vou dobrar de novo. Tá. Mais uma vez. Deixa bem retinho. Vira. Vira o contrário. E agora nós vamos fazer um envelopinho pra conseguir colocar nosso talher aqui. Hum. Ó lá. Sobrei mais ou menos ao meio. Tá certinho. Uhum. Encaixar aqui. Certo. Eu vou preparar aqui. Eu trouxe até um raminho de... Alecrim? De alecrim, porque eu gosto de florear, né? Aí vai a criatividade de cada um, né? Ó. Esse guardanapo aqui. Ah. Olha aqui, ó. Você vai distribuir. E esse guardanapo, ó. É um envelopinho, ó. Não cai. Tá? Entendi. Não cai. Esse envelopinho aqui vai virar o guardanapo de quem vai usar depois. Certo. Olha aqui, ó. Arruma a tua mesa sem gastar. Tu tem tudo isso em casa. Uhum. Tu não gasta um centavo a mais pra deixar uma mesa linda. E outra, o tempo também é rapidinho pra fazer o envelopinho. E é líquido rapidinho. Olha aqui. Olha que lindo. Não é diferente de tu colocar esse? É bem diferente. Ou então, o que é mais comum a gente fazer? A gente vai lá, né? Dobra ali. Quando muito, dá uma dobra. Se não, deixa que a pessoa mesmo destaca. Dobra, dobra e põe lá o guardanapo pra pessoa usar. Mas olha a diferença que faz. Não, é outra apresentação, né? Tá, vamos fazer mais uma vez desse dali. Da dobra, né? Vai lá, da dobra, pro pessoal fixar bem. Vai, então. E se tu tem aquele guardanapo, aquele maior? Duas folhinhas. Duas folhinhas. O lado bonito vai ficar pra fora, né? Certo. Ó. E aí, é lindo pra apresentação de um Natal que você não precisa comprar. O guardanapo de pano não é barato. E a gente usa menos. Durante a semana é muito difícil de usar. Sim, bem difícil. É muita correria. Ó lá, dobrou duas vezes. Duas vezes, tá? Três dedinhos. Um, dois, três dedinhos. Não tem muito segredo do tamanho da dobra. Pode fazer menor quem quiser. Viro. Virei. Fui lá até o meio. O lado de baixo vai até o meio. Ó lá, que legal. Vou voltar pra fazer uma fechadura aqui, ó. Entendi. Agora, vamos... Deixa eu tirar desse daqui. Isso. Pra gente mostrar como fica com esse aí agora, que foi feito agora. Sim. Ó lá. Já tá prontinho. Sim. Ó lá, gente. Um velopinho mesmo. Um velopinho, ó. Tu pode até transportar isso lá da cozinha e depois distribuir nos pratos, ó. Ó. Que lindo fica. Sai num... Uhum. Tá? E eu vou enfeitar de novo. Claro, enfeitar de novo. Com o raminho, se tiver uma florzinha, enfim, o que você tiver em casa. Olha, nada que custou, Patrícia. O raminho de alecrim eu tenho na minha casa. Uhum. Eu também. Todo mundo tem um raminho. É só pra um charminho, se não quiser, não põe. Os talheres é de uso comum. Uhum. E também aqui, o nosso guardanapo, não fui lá comprar, não fui nada. É tudo coisa que tem em casa. Ah, fica perfeito. Fica muito lindo. Lindo. Deixa eu virar aqui pra câmera, que vem, ó. Aqui assim, eu vou segurar um pouquinho aqui pra mostrar como fica, gente. Olha só a coisa mais linda. Fica ali o garfo e a faca no envelopinho com alecrim, ou se você tiver um outro raminho verde na sua casa, na sua horta, e tá perfeito. Repara que se tu não quiser colocar nada, não precisa. Também fica tranquilo. Olha ali. É outra apresentação. Melhor do que ele dobrado aqui, né? Tá? E tacar ele aqui. Não, não. Não vai precisar disso, não. Nada. Principalmente agora, já vai treinando, eu sei que vai ter a ceia de Natal, vai ter a ceia de Ano Novo, né? Isso. O pessoal já pode ir treinando com outros almoços aí de domingo em casa, né? Pra ir fazendo. Muito fácil, muito legal, viu, Erika? Você sempre com dicas maravilhosas aqui no nosso Vitrino e Revista. Obrigada. Bom demais, viu, minha linda? Obrigada. Mesa posta fica maravilhosa, viu? Com certeza. Obrigada, viu, Erika? Passa pelo Instagram, quem quiser te seguir, eu sei que tem muitas dicas lá também. Vai lá. Arroba a casa bem bonita. Perfeito. Linda, obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada.